com um Maserati, falou? Acho que em português é Maserati, Maserati, não sei, mas aqui é Maserati, falou? Conversível, vidro, atrás, discos atrás, e são aqueles discos com buraquinho, falou? Para esfriar mais rápido, disco na frente também, falou? Deixa eu mostrar a frente dele para vocês, muito bonito, gostei da cor dele, olha só, legal, está um pouquinho arranhado ali, as rodas estão boas, conversível, bacana, vamos olhar lá dentro, vou mostrar para vocês embaixo também, o porta-malas, olha a cor dos bancos, bem bonito, gostei da combinação, airbag aqui, aqui em cima é plástico, aqui em cima é plástico, não, aqui isso aqui é plástico, bolsa de airbag, grand turismo, turismo, deixa eu fechar isso daqui, muito bacana, e vamos ver embaixo do motor dele, olha aqui, encontrei a chave dele, cara, bacana, muito bacana, barulhão, barulhão, hein, cara, uau, aqui tem mapa, GPS, temperatura, janela, está começando a baixar a aceleragem, vamos abrir o capô e dar uma olhada, aqui você abre o porta-malas, olha lá, V8, eu não sei só porque que é V8, eu devia fazer esse aqui um V10, motor muito bonito esse carro, o carro é turbo, turbo, vou ver quanto que vale esse carro aqui, eu estou achando que ele vale uma média de 80 mil dólares, se não mais, turbo, carro muito louco, vamos olhar aqui atrás do porta-malas dele, isso é a única coisa que eu não gostei, cara, olha aí, não tem como, né, pequenininho pra caramba, ruizinhas LD aqui atrás, olá, vamos ver se dá pra dar uma volta com ele aí, os alto-falante da Bose, dois ali, bancos bonitos, cara, tem alto-falante aqui também, bacana, pouco espaço pra se sentar aqui atrás, dá uma pautinha com ele aí só, ver se o pessoal não se importa, tô onde aqui, na linha A30, ok, cara, bem suave pra dirigir o volante, tá bem macio, tem que se lembrar que esse carro aqui é turbo, não dá muito pau aqui, uau, cara, se sente a força do carro, cara, cara, do céu, parece um jato, uuuh, cara, não vou nem exagerar, tá bom, não vou andar muito com esse troço aqui não, porque, esse é o tipo de carro que os caras ficam de ua, uau, olha o cara do céu, que força, cara, incrível, se tivesse mais seco hoje aqui, dava pra, pra andar um pouco mais rápido, cara, fazer um carro de pelo menos 80 mil dólares, entendeu, um carro pra gente com dinheiro mesmo, entendeu, pra gastar 80 pau, e isso 80 pau aqui no leilão, falou, que você vai comprar na rua, esse carro aqui, cara, sei lá, estamos falando do que, cara, de uns 100 mil, pra mais, vou saber, cara, eu vou olhar aqui, eu vou ver quanto que custa esse carro, tá bom, e vou deixar pra vocês a informação na descrição do vídeo, falou, mas o carro tá muito bonito sim, viu, já pra mim não é, entendeu, já não é o tipo de carro, pra mim, sei lá, cara, eu prefiro, se eu for comprar um troço isso aqui, na minha opinião, eu compraria, um Lamborghini, cara, de uma vez, cara, pô, o que você vai gastar dinheiro, bom, o que eu sei, né, cara, Lamborghini amarelo, com as portas que abrem pra cima, é outra coisa, cara, lá em Miami, você vê muito desse, mas o carro sim tá bonito, bacana, então, finalmente encontrei um, com a chave dentro, tava escondida lá dentro do, troço lá, mas encontrei, falou, isso aí pessoal, dá um positivo, por favor compartilhar os vídeos também, se inscrever no canal, falou, e fiquem com Deus todo mundo, a gente conversa na próxima, falou, tchau, 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 tchau,